Música Não importa o clima, praia é praia. Se é no calor do verão ou na brisa do inverno, a vida é uma praia. Ao dar aquele primeiro passo na areia, você sente como se estivesse entrando em um mundo paralelo, onde o tempo desacelera. A areia sobre nossos pés descarrega as energias negativas. E é aí que você percebe, você e a natureza são um só. Música Estivemos em Balneário Camboriú, no Speedway, para gravar um evento diferente, estética automotiva. Confira agora alguns dos expositores com seus produtos diferenciados, pra você que gosta de cuidar de sua máquina. O Speedway, palco de grandes eventos da velocidade, notadamente kart e arrancada, recebeu uma galera diferente, mas também ligada ao automobilismo. Foi a segunda edição da Feira Internacional de Cuidados Automotivos, ou resumindo, de estética automotiva. Vieram expositores de todo o país, inclusive importadores, o que tornou o evento com ares internacionais. O Sport Machine foi cobrir o evento, que surpreendeu os organizadores pelo interesse do público e dos expositores, e gravamos nos principais estandes, para trazer um pouco do grande evento para os amigos do Sport Machine. Música Iniciamos por um novo aplicativo para melhor gerir as lojas de estética veicular. Me chamo Gustavo e vou apresentar para você o sistema Jump Car. Um sistema conhecido e está crescendo muito por ele ser bem completo, fácil de usar, estável e focado para quem tem uma estética automotiva ou lava-rápido. Então é um sistema que atende operacionalmente esse nicho de quem atende de serviços de cuidados automotivos. Então ele tem checklist de avaria de veículo para evitar problemas com o seu cliente, cadastro do cliente, abertura de OS. Então durante a sua operação você já está armazenando as informações de atendimento em um sistema, para não deixar trabalhos para depois da sua operação. Além de resolver problemas operacionais, ele também cuida da questão financeira. Então dá para incluir despesa, emitir nota fiscal e também funcionalidades de marketing, como marketing de pós-venda, envia de WhatsApp quando finaliza o serviço. Todas as funcionalidades são focadas para o mercado de estética automotiva e lava-rápido. Então é um mercado que tem crescido muito, porque tem direcionado as funcionalidades para resolver problemas de empresas desse mercado. Então, além disso, você consegue operar o sistema em smartphones, o que te dá mobilidade na operação e estabilidade. Você não vai deixar de operar por falta de luz e você consegue atender o cliente do lado do carro dele, dando uma experiência melhor de atendimento. E temos integrações com máquinas de cartão. Hoje a gente se integra com as principais máquinas de cartão, como Rede, Safra, GetNet, Cielo, Stone e PagSeguro. É isso mesmo, você consegue fazer a operação dentro das máquinas de cartão, o que dá mais segurança em fechamento de caixa. Porque você, ao botar débito, já aciona a máquina, você nem precisa digitar o valor, está tudo integrado. O que garante saber que o crédito foi crédito, débito foi débito e o Pix foi Pix. Tudo integrado, o que dá muita facilidade e segurança na operação. Então é um sistema que, além de ter as funcionalidades, ele se integra com equipamentos que vão te dar muito mais segurança, agilidade na operação. Para quem tem estética automotiva, lava rápido e até funilaria, martelinho de ouro. Todos que têm um nicho de serviços de manutenção automotiva. No mercado de películas para plotagem, um novo produto chamou a atenção. Hoje estamos aqui no nosso stand fazendo uma demonstração de produto. Agora há pouco esteve aqui o César, do AutoSport, acho que todo mundo conhece, juntamente com o Ismael, o Mael, da 048. Fazendo uma aplicação do 2080, material fantástico. Ele removeu todo o material antigo que estava no carro, que era um outro material, e deixou ele branco. Exatamente como ele veio de fábrica para aplicação desse material. Foi o material satin, o S12, preto. Ele vai fazer o envolvimento completo com esse material, com exceção do teto, que vai o material glosso, material brilho. Estamos aqui com o nosso stand aqui na Speedway, aqui em Balneário Camboriú, que começou ontem, que foi sexta-feira, hoje é sábado, e vai até amanhã. Fizemos também hoje, lá em cima, um training day somente de PPF, assim, da linha 200. O Scott Guard 200, um PPF tremendo também, foi um sucesso. Teve muitas pessoas lá participando desse dia de treinamento. Foi muito bom, gente. Venham para cá. Proteção cerâmica para seu carro também tem novidade. Estamos aqui na segunda edição da Speedway, em Camboriú, com a marca Nanocerone Protect, um produto coach aí, que entrou no Brasil aí já faz três anos que está no Brasil. E somos o embaixador aí da marca. Então, você que é um apaixonado por carro, quer trazer aí proteção, tanto na lataria, vidros, bancos aí, todo o seu carro protegido, A Nanocerone Protect, ele trabalha com essa linha, desde a lavagem, polimento e finalizando aí com o Ceramic, que é um coach, que traz essa película de proteção em cima do verniz do seu carro. Estamos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, o telefone é 549-99-89-5920. Você que ficou interessado e quer conhecer um pouco mais aí do produto Nanocerone Protect, nos procure aí para pegar mais informações aí. Películas de proteção de alta resistência a impactos surpreenderam em demonstrações. E nós estamos aqui apresentando a linha de produtos de película de controle solar de alta performance e películas de proteção de pintura da Garvary. A Garvary é uma fabricante que fica na Índia, e hoje ela é considerada a maior fábrica de películas de controle solar do mundo. Nossa fábrica tem a capacidade de produzir 110 containers por mês. Vocês imaginam, são 110 carretas, uma atrás da outra, que é a capacidade de produção da fábrica. A Garvary tem mais de 90 anos, é uma fábrica que tem a certificação internacional ISO 9001, e hoje ela exporta o material para mais de 90 países. Nós estamos aqui no evento, o Speedway Detailers, divulgando a nossa linha de películas de controle solar de alta performance, tá? E a linha de películas de proteção de pintura, o PPF, que hoje é a melhor proteção de pintura que existe no mercado, né? Então o objetivo da nossa participação aqui é mostrar um pouco o produto para o mercado, tanto para o consumidor final, que procura um produto com alta tecnologia e com alto desempenho, como para o lojista ou profissional, que procura uma marca com uma estrutura, com um respaldo forte, com a presença do fabricante. A Garvary é a única empresa aqui na América Latina que tem um representante da fábrica no mercado para atender a necessidade dos instaladores e do cliente final. Nós estamos aqui hoje em parceria com o Grupo Filmin, que é o importador e o distribuidor autorizado da Garvary no Brasil, e é um evento em parceria feito junto com o pessoal da Speedway Detailers. Eu vou apresentar para vocês aqui os equipamentos de venda que são utilizados para fazer a demonstração da eficiência do PPF da Garvary. Esses equipamentos, eles ajudam o lojista a mostrar o benefício do produto, né? E ajudam também o consumidor final, o cliente, o proprietário do carro, a entender como isso vai funcionar no carro dele, né? Então, por exemplo, primeiro nós temos um equipamento, né, que é um gotejador, que nós demonstramos a hidrorrepelência do PPF da Garvary. Então, esse é um capô de metal, desse lado tem o PPF da Garvary instalado, você pode ver que as gotas de água não ficam na superfície, e desse lado é uma pintura convencional, que você pode ver que a água fica. Então, o que significa isso? Que a pintura do veículo vai estar bonita e brilhante por muito mais tempo, utilizando o PPF da Garvary, se não tiver o PPF da Garvary. E aqui, nesse outro equipamento, nós fazemos uma demonstração, também uma superfície metálica. Desse lado, do lado esquerdo, tem o PPF da Garvary instalado, né? E do lado direito, né, você pode ver que o lado esquerdo tem um brilho mais intenso, né? Que é a característica do PPF da Garvary. E do lado esquerdo, né, não tem o PPF da Garvary aplicado, é como se fosse a pintura original. E aqui nós temos um outro equipamento, utilizado para demonstrar a resistência mecânica do PPF da Garvary, que nós mostramos o impacto de pedra na pintura. Então, aqui nós temos algumas pedras, são pedras de verdade, pedras reais, né? E nós vamos simular o impacto dessas pedras contra a superfície pintada. Então, esse equipamento, ele simula o impacto das pedras, né? Como se fosse uma velocidade de 60 km por hora. Então, você pode ver, fica bem marcada a superfície. E se nós limparmos aqui, ó, né? Desse lado aqui, tem o PPF da Garvary instalado, né? Você vê que ele está com brilho. Ele não picotou a pintura. Ele até fez algumas marquinhas no PPF, só que olha como é que está o lado sem o PPF da Garvary aplicado. Você pode ver que danificou bastante o verniz, já fez um dano irreparável, que você tem que repintar o carro, aí você perde a originalidade. E com o PPF da Garvary, você tem a proteção garantindo a originalidade do seu veículo por muito mais tempo. Produto que substitui o Celopan com vantagens e pode ser usado, inclusive, em estofados, foi destaque. Nós somos a Magilclean, né? Nós somos produtores hoje do AutoClean. O AutoClean é um produto excepcional, fora da curva. Utilizado muito para limpeza dos motores, rodas, caixa de rodas, chassis e até o interior do carro. A AutoClean hoje é um produto super concentrado, trabalhando com a diluição para limpeza de motor, limpeza de chassis, na faixa de diluição 1 para 20, 1 litro de produto, ou uma parte, para mais 19 partes iguais de água. É um produto de um rendimento fantástico, que tem surpreendido os nossos clientes. Estamos na feira hoje, aqui, na Speedway, e Speedway Detail, e estamos, assim, surpresos com o resultado do que o produto já vem causando. Nós viemos para fazer a divulgação, estamos sendo surpreendidos com o retorno dos clientes, a satisfação, o alcance que ele tem tomado. E isso em vários, desde a indústria, a limpeza de motos, veículos, caminhões, tratores, maquinários agrícolas e motor. Então, a gente tem um feedback maravilhoso para a limpeza de motor. Então, o AutoClean é um produto fantástico. Pode adquirir o seu, que é top. O AutoClean, hoje, ele já está disponível. Os principais distribuidores de produtos para limpeza automotiva, estética automotiva, e também tem disponível nos Marketplace. Então, você vai encontrar hoje no Mercado Livre, no Shopee, e nos sites também desses grandes distribuidores. Contato hoje, você pode chamar no nosso direto. Ele é o código 41-9-88-18-0356. Depois, fomos até a pista, onde se encontravam vários Mustang. Mas isto fica para a próxima matéria. Música 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 Música